O Senhor tá caindo nessas que me enxerga o céu Nessas que pensa em matar meus planos e me cega o céu Pronto pra respirar com tua facada no peito Tentando inspirar a geração e hoje sai de mim Eu sou tripe e oração, best, tripe e coração Mas me ensine a rezar que tu só me ensinou pecado Eu vivo, sou louvado, mas outro sou mais vivo Eu que finge ser amado, nunca finge ser amigo Então só cala a boca com a boca que te esgarra Arte moderna na língua, qualquer pincelada mata Mata artista de verdade, qualquer um é verdadeiro Com um punho cerrado e um discurso morno no meio Malditos verdadeiros são cores que afundam Não tem entrada VIP e os vagabundos passaram sem nem pagar A morte não devolve e é melhor pegar Mas só pegar porque o mundo é uma longa metáfora Menos Grammys, mais Nobel, troféus Vagabundo isso aqui não é um réu Pensamento em dever então from hell Vim Rodrigo Valenzin, oh wow Tempo passa, verso não passa, aguenta Se ainda quer forçar, tentar ser linda Eu sou tipo um tiço no slow motion Frank Ocean Não dá mais pé Esse mar Não dá braço, não dá boca pra beijar Não tenha medo, eu sou Oceano Dores, plano Vida, passando Vem Eu só procuro Atlântida Em você, meu bem Quanto tempo eu já lutei? Quantas noites eu já lutei? Quanto rap eu já matei? Quanto rap eu já matei? Quantas noites eu já lutei? Quantas noites eu já lutei? Quantos rap eu já matei? Quantos rap eu já matei? Qual é teu cantorado? Todo esse papo de amor Hoje busco redenção Por ter pecado demais Eu chego e... Como irei te ajudar? Eu falei tanto em amar Que amei mesmo me afogando Hipócrita Quem não? Hoje eu busco a mudança Mas a mulher que eu fiz é dama de preto A vingança E eu chego em casa E eu chego em casa Tô fudendo cigarros E vendendo a você Eu chego em casa Eu chego em casa Tô fudendo cigarros E vendendo a você Eu chego em casa Eu chego em casa Fudendo cigarros E vendendo a você Tô fudendo a você Tô fudendo a você Eu chego em casa Eu chego em casa Tô fudendo a você Eu chego em casa Tô fudendo a você Tô fudendo a você Eu chego em casa Eu chego em casa, eu chego em casa Tô fodendo cigarros e vendendo a você Eu chego em casa, eu chego em casa Tô fodendo cigarros e vendendo a você Juro que eu tento te entender Juro que eu tento Deus te escolheu! Ele sabe que você pode passar a provação! Eu chego em casa, eu ganho o prêmio primeiro Não serei condenado, pois eu me condeno Por falar de um amor tão grande pra ouvidos pequenos Não sei mais, não sei mais, oh Quis deixado aqui pra vocês Não sei mais, oh, não sei mais, oh Me concedem eu Más, tua, tua paz Más, tua, tua paz Más, tua, tua paz Más, tua, tua paz São Bernardo ou Fontana Poesia na parede 15 rua São Francisco, bicicleta fixa Na parede, tira dente São Bernardo, sexo em público Punk encosta na parede Droga, catedral e chamas Droga, droga, amor Na parede, bicicleta doce Olhos tão vermelhos Vinho mata, mancha, mata Sete, rodas, roda De improviso, largo da ordem Improviso, poesia Música ao vivo Catedral, a vida Mata, sede, bêbado Amor, punk, bêbado Bombu, se corvo na parede Boca mal Dita, São Francisco, tudo santo Frio e a parede destruída Catedral, ruína, santos morrem Morrem na parede Morrem, Guaraná e presidente Punk mata, tag na parede Rua, São Francisco, São Francisco Francisco, oceano Sexo em público E se eternizam ou Morrem com a parede Fica longe dos meus manos Eu já caindo em canos Ainda sou humano Só pelos meus planos Ainda tô tentando Juro tô tentando Vivo oceanos Eu vivo oceanos Fica longe dos meus manos Eu já caindo em canos Ainda sou humano Só pelos meus planos Ainda tô tentando Juro tô tentando Vivo oceanos Eu vivo oceanos Eu ainda sei Como voltar Como voltar Orgulho por aqueles que ainda pronto não param Mano tava tipo de embalo nesse navio Eu ainda quero mudar, eu ainda quero mudança Hoje vejo oceanos, oceanos de lembrança Eu não posso mais, agora eu devo bem ter Quando eu tava pronto, preparado pra vencer Mas esse mundo inteiro ainda muda Eu vivo oceanos, oceanos de mentiras Vestas, flores e enganos Eu já caindo engano, ainda sou humano Só pelos meus planos, ainda tô tentando Juro eu tô tentando Vivo oceanos, eu vivo oceanos Fica longe dos meus manos Eu já caindo engano, ainda sou humano Só pelos meus planos, ainda tô tentando Juro eu tô tentando Vivo oceanos, eu vivo oceanos Só mais um cigarro E a rede puxando O que foi amor Já caiu no engano Sinto medo de ficar velho E perder meus amigos pra essa droga É a noite feta E eu noito esfera Vivendo pelas batatinhas dela Eu com pedra no rim, vocês tão Pedra no obito, devo ter uma cestão E ela só quer um cara que joga em CS E eu ri, zero, me matei por vocês, João Como um Batman Leve o soco ou Batman Noite nos olhos, negro biocão O amor desmancha E a gente desmanchando o caos Lavando grana, sendo preso junto Reação em cadeira E a cadeia o ápice Homem e Julieta Nós morreu com tudo E voltamos a virar, cada um pra um canto E a cama ouvindo a capa do Doutor Estranho Quando sai pra comprar cigarro De um pingo de ouro e um pó ligado Me chamam pra outro rolê Melhor dupla de truco desde nove e três Muita sacanagem Muito desamor Muita ousade Eu sou, eu sou, eu sou A noite toda e o que lhe restou A noite toda e o que lhe restou O rolê que você quer matar O rolê que você quer matar Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Muita sacanagem Muito desamor Muita ousade Eu sou, eu sou, eu sou A noite toda e o que lhe restou A noite toda e o que lhe restou O rolê que você quer matar O rolê que você quer matar Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Muita sacanagem Muito desamor Muita noite, eu sou noturno Cheguei aqui no teletransporte Meu noitão, a conta do noticiário Igual quem se veste de palha Sou na América do Norte Tanta esfera, também tudo Impossível, novela Eu sei todo buraco, o nelo já foi com uma estrela Um pão de doze no meu pé, deram uma churquem Você me diz que há quem cura, então me churquem Para depois é pra escola Virei um assassino inseto As minhas strikes são pedras da lua Abriça pra sua capé Me resta em sangro quando as minhas batem nas séries Se os meus sangrarem, tipo a leve é pelos meus poderes Tente acabar com a minha noite, eu demoro, eu te paro Rima são cartas minhas, tensa, luz dourou, eu te maro Não sei custar se a noita esfera vale a pena Parece rena de família da Ravena Caralho Ôzinho, eu preciso beber com você, véi Eu tô bebendo umas beras por você Dá um e pro Rodrigozinho Oi Rodrigozinho, saudades, irmão Muita sacanagem, muito desamor Muita ousa de eu sou, eu sou, eu sou Eu sou A noite toda e o que lhe estou A noite toda e o que lhe estou O rolê que você quer matar O rolê que você quer matar Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Muita sacanagem, muito desamor Muita ousa de eu sou, eu sou, eu sou Muita sacanagem, muito desamor A noite toda e o que lhe estou A noite toda e o que lhe estou A noite toda e o que lhe estou O rolê que você quer matar O rolê que você quer matar O rolê que você quer matar Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Muita sacanagem, muito desamor Estamos a vida toda brigando com as pessoas E na maioria das vezes estamos brigando com a gente mesmo A gente muda sem nem imaginar O mundo muda e cada um de nós retinta É triste ver que o nosso mundo interno grita Pedindo pra que o mundo externo deixe de ser sinta A gente muda e sem nem imaginar O mundo muda e cada um de nós retinta É triste ver que o nosso mundo interno grita Pedindo pra que o mundo externo Benção de carros e benção custando caro, yeah Vida oceano e tudo lembrando palma, né? E onde arranjo pros meus caros uma religião Sem guerras uma região Sem perdas uma salvação Grita até mesmo essa calmaria grita, né? Vibra nas redes sociais A vida é linda, né? A gente muda e não foi por falta de aviso, né? A gente muda e não foi por falta de aviso, né? A gente muda e sem nem imaginar O mundo muda e cada um de nós retinta É triste ver que o nosso mundo interno grita Pedindo pra que o mundo externo deixe de ser sinta A gente muda e sem nem imaginar O mundo é um mundo e cada um de nós retinta É triste ver que o nosso mundo interno grita Pedindo pra que o mundo externo deixe de ser sinta Pensão em caos, ei, ei Dois e tragos, ei, ei Nos seus embados, ei, ei Colore essa avenida, colore essa avenida Deixa espaço pra ser sorrida Deixa espaço pra ser mentira Pouco espaço pra ser feliz Pensão em caos, ei, ei Se deu errado, não sei Não deixe o mate engolir Poeta dizida Dá fé Pra vida Alá A vela Acesa Pro mal Não vir Pra dentro Amém Tem horas que aceito que você se foi Tem horas que aceito que você se foi Cortinas de fumaça Feitas pra casas enevoadas Wow, que massa Tudo que eu peço é Você em um tango Mas por não saber dançar só O tango me basta E veja como é bonito Quando ele fala tão bonito Quase me apaixono Pela conversa bem barata E como vão vocês e seu doce preconceito A mania de toque que Não se toca em nada É tudo tão não fume É o perfume da era preto e branco O cheiro de quem já cheirou a branco O choro de quem amou O gás lacrimogênio O gênio que pisou na lâmpada E matou o gênio Desejo gasto por Ter quebrado o dedo do Macaco Que cai a maldição Parece deveras Onde eu lia devoras Peço desculpa pelo meu jeito de escrever embora Eu gostei de escrever a nossa foda Com tinto e suor Mais bíba do que é que presta O mundo acabando E eu terminando minha série Lá fora já faz trinta E eu queimando com... Trinta e sete Mais amor Com meu planeta Tem horas que aceito que você se fome Tem horas que aceito que também já fui Tem horas que aceito que você se fome Tem horas que aceito que só aceito que você se fome Só aceito... Vivo catuado, ventilador no quarto Digo que tá no máximo, o vento Tô apaixonado, o bêbado, o bêbado Ah, como eu queria ouvir de novo você cantando As músicas que eu escrevi pra outra Ah, como eu queria ouvir de novo você cantando As músicas que eu escrevi pra outra Ah, como eu queria ouvir de novo você cantando O mundo inteiro grita Só respeita ela Só respeita ela O mundo inteiro grita Só respeita ela Só respeita ela O mundo inteiro grita Só respeita ela O mundo inteiro grita Só respeita ela Só respeita ela Só respeita ela Não 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 Nem Não Não Eu sinto, você faz falta, faz falta, faz falta, faz falta, faz falta. Mas e se eu confiar, e se eu confiar, e se eu confiar, o que será de nós? O que será de nós? Atende o celular, atende o celular, atende o celular. Preciso ouvir sua voz, preciso ouvir sua voz. Se eu confiar, atende o celular, atende o celular. Se eu confiar, atende o celular, atende o celular.